O que é isso? Tem que ter uma arma de matar deusas aqui depois disso. Tem o diário dessa malha, xingar a consagrada já. O que vocês escondem na cama aí? Danada. Cota de malha preparada, ok. Sabe o que é o mais legal? Ela morreu no céu, né? Cadê o loot dela? Não tem loot. Esse é o mais legal de tudo. A armadura preparada para ser mágica, mas não está encantada ainda. Eu não vi quanto que a gente tirou no teste sobrevivência também, se tem alguma coisa a ver, mas enfim. Rapeira da lâmina da perdição. Aí, boa. Espada larga da lâmina da perdição. É, pode ser que o loot era só as coisas que estavam no quarto dela ali mesmo. Gema da perdição. Eu não tenho rapeira preparada. Espada larga preparada. Espada larga deve ser de duas mãos. Bom, não tem nenhum descanso longo próximo, que eu preciso tirar essa drenagem. A gente está com vida máxima 100% encurtada. É, mas tem que ter relação com a facção lá. Talvez eu tenha que voltar o caminho inteiro para pegar a parte para dormir lá, velho. Para a gente tirar essa drenagem. Que se não... É, eu deixei a galera fazer aqui o ritmo que eu faço para criar ficha aí, olha. Então, tipo, o jogo te dá uma rolagem inicial. Aí você pode rerolar quantas vezes você quiser, né? Mas aí eu dou limite de rerolar três vezes. Aí na terceira fica com o que veio. Sim, eu estou voltando ali para pegar o descanso lá atrás, lá no lugar que teve. Mas, obviamente, você pode rerolar... Que isso, né? Você pode rerolar essa oportunidade e até pegar tudo de jeito também, se quiser. Que isso, gente? Que isso, gente? Oxi, tá tudo bem aí? Os espíritos estão sugando sua alma? O que está acontecendo? Oxi, oxi! Oxi! Então, tá bom, né? De madrugada acontecem algumas coisas estranhas na vida, né? Oxi, oxi! Oxi, oxi... Oxi, oxi... Vamos jogar uma RPGzão de mesa roguelike estilo campanha pronta Vamos Como é que funciona isso? Confia em mim, famosas palavras, famosas últimas palavras antes da merda Eu confio cara, vambora Eu vou te mostrar o mundo de Manacom, que caralho é isso? Onde que era o lugar que eu estava? É o Mary Kim abandonou a mesa dele, não é velho? Foda Gostava dos meus personagens, da mesa do Mary Kim e do Thanatos, eu estava me divertindo pra caralho naquelas mesas, meus anãozinhos Pô, eu também morri, sei lá como é que eu ia argumentar, mas eu não sou o divulgador real ainda Pô, eu esqueci de deixar uma armadura aqui Aí tinha que argumentar no julgamento, sei lá velho, não confie aí, enrolei e tirei 20, ok, funcionou Não tinha visto aqui, meia armadura de placas esplêndida Eu acho que meia armadura Pentólar Pentólar CA 14 CA 16 Você quer armadura leve, né? Acho que o Clare consegue usar, talvez Ok, C.A. tá quanto agora? 19 Isso parece uma porta de mineria. Onde você acha que vai? Para o quarto do mestre, provavelmente. Ou para o coração do volcânico, ou em algum lugar igual que não. Então, vamos lá? Por que você não vai primeiro? Se é um lugar bom, você pode voltar e nos contar. Acontece, né? Para melhores famílias. Mas como é a data desse negócio aí? Quando é que acontece? Ah, o teleportar parece estranho. Eu sei o que é esse Mardrach. Se ele fornecer o rift, imagina quais histórias ele pode contar. Então, descer em, inannunciado, em um recluse paranoide com poderes mágicos. O que poderia acontecer? Não vai errado. Hum... Nossa, aqui eu lembrei que tem um puzzle chato pra caralho pra resolver, né? Mas, com certeza, é mais fácil que a boss. Agendado pelo Facebook. Por mim, velho. Nunca joguei, mas... Qualquer EP de mesa é muito bem-vindo pra ver qual é que é. O único que eu joguei que era meio roguelike é o que o Rafael tentou mestrar uma vez baseado no jogo do Slay the Spire de carta. Não tem fechadura visível. Tem um negócio a passar ali... Sim, é o cara que tá com a joia aqui, depois desse puzzle. Aceito 300 puzzles de pistola do Darksiders 2 depois daquela vadia. Cuidado com o que você deseja, viu, mano? O Darksiders 2 pode aparecer quando você menos esperar na sua vida, tira num puzzle mesmo. O que que abriu? Abriu daquele lado ali. Dá pra abrir isso aqui? Então eu não preciso daquela porta ali. Eu dou uma olhada aí, Helen, depois... Eu acho legal isso aí, missãozinha pronta é bom. Adaga da queimadura de gelo, cristal do inverno... Eu precisava disso. Espada longa da queimadura de gelo. Frostbite... Esse aqui a gente tem, hein? Com certeza que a gente tem o da adaga agora. Aí, ó. Adaga preparada, cristal do inverno. Dá pra fazer. Só que também a gente pegou a da espada agora, ó. Deixa eu ler aqui. Você já conhece essa opção de criação? É a adaga que eu tenho. A espada longa eu não conhecia. A espada longa da queimadura de gelo, também consigo fazer. A gente tem que apertar essa daqui. Ainda assim, legal. Essa aqui abriu aquela ali da frente. Vai lá, Ladina. Porra esse bagulho aqui. Aí todo mundo consegue chegar aqui agora. Não, né seus imbecils. Ou seus imbecils. Vem pra cá primeiro. É, qual sistema que é? Boa pergunta. Deve ser D&D. Agora é a parte que... Me complica. Acho que cada um em um canto. Acho que cada um em um canto. Então é aqui. Não, 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 não. Volta pra luta com a vampira não. Por favor. O que é esse aqui no chão? Diário de aventureira. Eu vou ler um diário de aventureira pra... Pra relaxar, né velho. Depois daquela luta que eu tive ali. Eu mereço. Uma leitura agradável pro Bárbaro. Aksha me contou que se quiséssemos encontrar o mestre teríamos que encontrar a escadaria e seguir um caminho específico. Encontrada a escada teríamos que descer. Depois subir. Em seguida ela instruiu que virássemos a direita. Para então subir e enfim descer outra vez. Eu não tinha visto aqui. Nem uma vez que eu joguei. Então escada abaixo sobe direita acima abaixo. Gente, anota aí. Escada abaixo sobe direita acima abaixo. Escada abaixo sobe direita acima abaixo. Anota aí por favor. Exatamente, velho. Escada abaixo sobe direita acima abaixo. Escada abaixo sobe direita acima abaixo. Boa. Obrigado. A escada. Nossa, se a gente tivesse visto da primeira vez isso, né? Seria tão mais fácil. Mas a gente é burro. Fantasminha. Spooky, scare, scare. Eu acabei de 90 de vida. What the fuck? Qual que é a C.A. desse fantasma? Não consigo vir aqui com a da mochila. Tem que pegar a mochila primeiro. Notas de aventureiro. Mais notas. A mochila não subiu. Aí é foda. Ah, vai saber, né? A aparição também é um fantasma. Ela tem C.A. pra caralho. Nossa, mesmo com o talento de ambidestria, parece que é a arma do tamanho da Magno. Eu não sei por que, velho. Acho que a gente fez alguma coisa errada na build, velho. Aina, Evo, Malmiss. Ah! Oh! É a mesma. Mas sempre que você bate a primeira vez é com a arma da mão hábil, né? Que é a mão direita. No caso, porque ninguém é canhoto no universo de RPG. E quando você bate com a outra, você bate com a espada longa. Na verdade, bater com a cimitarra. E isso aqui, velho? Cima ou é baixo? Não sei. Tem um botão aqui. Um botão, isso. É, eu vou ler as notas. Conan the Librarian aqui. Cadê? Noite passada, finalmente encontramos a escada. Acho que Aksha estava escondendo o jogo, pois não é uma escada de verdade. Só algum tipo de símbolo. Pela manhã, seguiremos na empreitada. Dessa vez, tomaremos o caminho que leva a saída do labirinto. Agora tenho certeza absoluta de que a escada principal no meio do labirinto é a real saída. Eu tinha razão. Seguimos a sinalização e parece que funcionou. Estamos nos aproximando da escadaria principal. Hoje encontramos dois símbolos novos. E, peraí. Acho que estamos nos acompanhando no labirinto. Dá pra ouvir alguém se aproximando. Vamos nos afastar daquela sala e tentar nos esconder até... Acho que o espírito que a gente matou era do aventureiro. Bom, acho que agora é pisar aqui. É, acho que é isso. Tem que pisar aqui e ativar o negócio lá. Algum tipo de mecanismo. Ela perdeu sua manã. É tudo isso. Desculpe, o que é? É que tem mais espaço pra trás aqui também, né? Agora que eu vi. Martelo de guerra. Nossa, podia vir o martelo de guerra preparado, né? Ia ser uma lindeza. Tá, como é que é? Escada baixo. Então, baixo. Beleza. Agora... Essa faz a gente voltar pra cá, aí depois... Cima. Onde está a setinha que vai pra cima? Aqui. Eu acho que esse slabo tem que atingir algo. Se viesse encantado logo, ia ser melhor ainda, né? Mas... Não tem aqui o burlock inventor anão, né, velho? Pra ele cantar na sua mão e falar, ó... Toma, é de grátis. Direita, ok. Agora... Cima e baixo. Aqui foi onde a gente veio, né? Deixa eu salvar aqui de novo. Embaixo. Embaixo. Eu acho que o slabo tem que atingir. É praticamente isso, Helene. Tudo isso pra chegar nos aposentos do... Do cara que cuida da região aqui, velho. Deixa eu chegar aqui, mas eu não lembro como é que era, velho. Porque tem um negócio pra ativar aqui. Mas eu vou só meter o pé. Eu vejo inimigos. Se querendo, ele se aproxima. Lide com isso. 3 ficaram surpresos. Os outros 2, não. Eu imaginei que eu nem consegui bater nele daqui. É porque não tinha side quest pra gente fazer também, né? Na época que a gente começou a jogar esse aqui. Eina, Evo, Malmiss. Eina, Evo, Malmiss. Eu vou fazer um pouco de todos os problemas da sua vida, velho. Não vou alcançar pra bater agora, então... Vou deixar a ação preparada aqui. Eu devia ter acertado dois aqui, na verdade. Mas, enfim. Vamos para o melee que a gente bate mais. Não, gente, você tá lá ainda. Tá lançando os personagens ainda. Até agora não lançou todos. Que malandrinho, mano. Deixa a audácia, deixa o filho da puta. Tem muito personagem, velho. Eles demoram muito pra lançar, entre eles. E aí, vivaço, vivaço. Não, mas tá vivo. Ha! Pera, por que que tava com desvantagem? Que eu nem vi. Percebi só agora que em zanjão, o Jota tá de conchinha com o G. Muito fofos. Meu Deus do céu, velho. Olha onde a mente do cara vai, né? É uma hora da manhã ainda, velho. Pelo amor dos deuses, cara. Eu não paro a internet pra isso, gente. Acho que se eu estivesse na Batalha da Vampira, o cara chega na live, manda essa, eu acho que eu fechava a live e ia dormir. Eu nem fechava a live, eu só ia deitar ali e dormir. Meu Deus, cara. É, carente é pouco depois disso aí, velho. Não, eu até errou outra graça dessa. Skeleton Knight. Oscar, Oscar de melhor morte para aqueles que ele escreveu, imediatamente. Batman. Batman tá com sobrepeso total. Caralho, chegou nesse nível? Infelizmente, o Batman está gordo, amigos. Já resolvo essa treta aí, é só acabar essa batalha. Só faltou o Esqueleto falar, morri. Morri! 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 Melhor cena de vida de inseto. Por que o Cavaleiro Esqueleto não está montado em seu cavalo cadavérico? Uma excelente pergunta, velho. Mas e se os ossos da perna dele for do cavalo? Você já parou pensando nisso? Ele estaria montando o cavalo dele para sempre. Afinal, ele anda com as patas do próprio cavalo. Hum, fica aí o pensamento. Caraca, bicho. Então ele seria um Esqueletauro? Exatamente. Por que você teria medo da lagarta do Líder de Inseto para o Toy Story? Tão legal a lagarta, velho. Eu vou virar uma linda borboleta. Esse querido deve estar rindo muito na nossa cara. Na verdade não, porque ele não tem pulmão. Ai, é foda. Todo dia o Esqueleto de Chorin de Granalize. Mas a borboleta e a princesa esperta um lado estranho, meu amigo. As coisas que a gente escuta na live. Vai dormir. Vai dormir. Aproveita. Vai dormir. Está começando a ficar estranho, velho. Hum, hum. 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 Da princesa você lembra que ela fala que ela fica falando eles vêm com o homem e vão embora. Eles vêm com o homem e vão embora. Se eu assistir isso hoje obviamente foi isso que ela disse. Automaticamente. Mas eu só lembro disso. Hum, hum. Outra cena que eu adoro de Thor de... Ah, porque eu não estou falando do Toy Story, velho. Outra cena que eu adoro de vida de inseto é que a Joaninha está lá no circo. Aí o cara subia para ela e diz Ei, maluco. Só porque eu sou a Joaninha quer dizer que eu sou mulher? Essa cena é muito boa, velho. Eu choro em dois anos sempre, cara. Ai, velho. Pronto, resolvi o problema de peso Mas quando eu era criança eu era estranho Eu via aquela cena do circo das moscas Comendo lá o... Era tipo uma Gota de orvário, sei lá Eu ficava pensando, caralho, isso é mó bom isso aí Olha, se diverte O que é de errado com esses pedros? Hum, não sou nenhum especialista Mas... Ou todos nós aqui somos vampiros Ou não temos reflexo Então É o vampiro de Chorinha de Girl aí também O vampiro de Strogonoff Eu era estranho, o que mudou? Eu cresci Aí agora eu sou um estranhão Nas formiguinhas é horrível, cara Então tem que vir aqui Ah, abriu aqui embaixo A fechadura está trancada Disse Ladina Então, né Infelizmente não se fazem Ladinos como antigamente Bom, aqui tem que apertar esse botão Se eu conseguir clicar nele Ou não Ah, eu acho que tem que tirar a PT dali Aí eu tinha um botão Isso Aí a Ladina vem aqui Aperta o botão Aí vai abrir aquele portão Ah, essa porta aqui pra sempre agora Isso Aí agora a gente tem que vir aqui E empurrar aquelas caixas ali em cima Bora ver os carrinhos dois Os carrinhos dois Que isso Pô, aqui tem combate Lembrei, lembrei, lembrei Tem combate aqui Cautela, todo mundo Tem um cara que fica escondido aqui Lembrei agora disso Vou dar um descanso curto aqui Não é seguro descansar aqui Talvez porque tem Um cara aqui na frente Ali, ali, ali Ali, ali Ali o meliante Falei que tinha Achas que me engana, jogo? Está muito enganado Ah, uma penada Ah, mas tinha uma pilaça no caminho Tá tudo certo Ele não viu nada E o Oscar de melhor grito Vai para Aparição com o seu Nossa, ela está toa, hein Mandaram essa bagacinha na live Um dia Um negócio feio Deve ser uma alma Deve ser foda ser uma alma Sem penas Então, velho Essa aqui é com pena Não é penada, né Se fosse sem pena Não faria sentido Surpreise, motherfucker Some fries Mas se fosse uma alma depenada Aí sim Mas que tem penas Ou pode ser um caso Da pena de Strogonoff Fica aí mais um caso Para a gente estudar Com os nossos Nossos estudiosos Porque afinal Os estudiosos estudam, né A alma depravada É outra coisa Que jogo anão, filho Ó, ó o grito Você não é tão Aspenada assim É uma depenada O morto morreu Se nós matamos O morto, ele está morto? Como você sabe Se o morto está realmente morto Se ele estava morto antes Então, onde que abriu? Ok Mas ele não estava se mexendo antes também Então, isso não é parâmetro Beleza Aí, aqui Puta, aqui tem um combate Que é difícil também Eu lembro Dessa porta aqui Aí abre aqui Aí o outro pode Dar a volta, né Não por aí, né O gênio O que é a morte, então Não sei, né Aí tem que debater Já dizia aquela cena Do Mount Byton De circo itinerante Existe vida após a morte? Para discutir o assunto Temos aqui Três pessoas mortas Aí não foi uma conversa Muito longa, né Mas Ao menos eles tentaram Essa pintura é estranha Deixa eu analisar Eu aqui como Verdadeiro estudioso De artes Ela é estranha Mas ela está dando risada Só pinturas estranhas Dão risada Nós somos os cavaleiros Que dizem Hoje esses cavaleiros Seriam extremamente poderosos Porque Eles podem começar com o E terminar com outra coisa Aí a internet fica boca Já, né E você não viu nada Não pode falar Se não Você está achado De taxista Flamenguista Clubista Clubista Coloca no YouTube Any word Você vai saber E você vai saber o que é Aí os cavaleiros Que dizem Any Poderiam dizer Any word Não posso escrever Infelizmente Infelizmente O mundo está podre Tem um cara escondido Aqui na porta É isso Eu também não Os caras Os caras Que teoricamente Se ofenderiam com a palavra Eles usam ela como gíria Mas ninguém mais pode falar O mundo não faz sentido Hoje em dia Quanto mais você tenta entender Mais louco você fica Sim, eu joguei uma fireball Stealth Como você descobriu Boa tarde Boa tarde Casadas Boa tarde 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 Eu estou puto! Vai lá, Heorin, boa noite, bom descanso aí, valeu pela presença, velho. Cara, o cara tá se respondendo a si mesmo, velho. É o Heorin de Strogonoff agora. Streamer fica louco após fazer uma série de horas de conteúdo. E é encontrado morto cometendo auto-felação. A FIRA DA PUNTA! Os caras tiraram 20, mas tinha desvantagem, ainda bem. A FIRA DA PUNTA! Ele tá atordoado! Quem atordoou ele? Pensamento crítico e ganhou a conquista. Acha que acabou? Achou errado, otário! O que aconteceu? Vou focar todo mundo nesse cavalo esqueleto aqui. Aí é bom, hein? Mas aí, concordo que ir no show do Barbixas sem ter barba é igual a ir no show do Guns N' Roses sem ir com uma arma e ir no convície do PT sem usar 2kg de 4,20. Caraca, tá tomando muito bêbado hoje. A gente vai dormir, sério. Vamos dormir. Vocês estão muito bêbados. Não sei o que vocês estão usando aí, mas... Não quero, obrigado. O Clérigo ali... O Clérigo mandou a N-Word, né? Não queria falar nada não. Não, mas ele mandou a N-Word. Não vou repetir, mas ele falou. Caralho, me esquece, meu amiguinho. Continua com essas rolagens aí que vai dar wipe. Estão focando um pouco, amiguinho. Os arqueiros ali do fundo. Vou até dar um passe em plato pra ele perder visão aqui. Aí, olha. Dois erros críticos seguidos. A.R. Evo. Malmiss. A.R. Evo. Malmiss. A.R. Evo. Malmiss. O cara tá vivo ainda. Como é que é possível, cara? Joguei dois Smites. Só dois, três missiões. Só pode ser pegadinha. A.R. Evo. Malmiss. A.R. Evo. Malmiss. Só pode ser pegadinha. Só pode ser pegadinha. A.R. Evo. Malmiss. Olha só. Hello, meu filho. Já tenho 26, po. Falta 4 pra 30 ainda. Quase. Qual, seu filho. Não, não contente que ele não morreu Ele ainda dá um crítico Finalmente Outro No sombra da corchu Pior que esse combate não está difícil, mas essas rolagens ruins estão quase matando a peteira. Tem um descansante do boss. Depois desse combate aqui na verdade, se eu me lembro bem. Praticamente três críticos agora. O bicho está apagado nesse caso. Tem que puxar outro machado aqui, porque está escuro aqui. Boa! Pelo amor dos deuses, é muita vontade de morrer. Pelo amor dos deuses. Pelo amor dos deuses, não é? Pelo amor dos deuses! Pelo amor dos deuses! Pelo amor dos deuses! Também ficou com um de vida. Rapaz, subiu de level, hein? Level up. Não tinha momento melhor para subir de level, antes do boss. Fazia muita coisa, velho. Bordão. Duvido muito que essas armas aqui sejam encantadas, velho. Vamos deixar a armadura aqui, conta de malha 16, conta de malha preparada. Vou deixar só a preparada. Vai ficar muito pesado. A arma eu vou tentar levar o máximo possível para a gente conseguir aí, né? Usar todas. Até como é que eu chegava aqui, velho? Tinha algum jeito que chegava a gente aqui. E acho que é algum dos portais que a gente pega ali embaixo. Porque é ali que a gente pega o acampamento. Ó, tem o pergamento de voar também, né? Acho que eu vou usar ele. Vou usar o pergamento de voar. Vem para cá. Porque eu não vou usar esse pergamento de voar nunca, então. Vamos ver se consigo fazer aqui. Peraí, esse aqui de levitação? Voar. Falta bardo, falta... Cara, eu tinha falado esses dias o que faltava. Monge? Monge, não sei o que. Parece que é do monge. Que é do monge é massa também, né? É, o monge é o lutador do D&D. Não tem lutador. Vamos lá, Dregactar. Deixa eu colocar a minha Keoric na esquerda. Pra você enxergar as coisas de level up. Seguindo 10 pontos de vida, ganha um dado de vida adicional. O uso de furo adicional. Qual era Drega Cônica? Você pode usar uma ação bônus para conjurar um cone de 3 espaços, cujo dano elemental equivale a metade do seu nível arredondado em D8. Todas as criaturas na área tem de passar em um teste resistência de destreza equivalente a 8, mais bônus de proficiência, mais multicolor de constituição. Em caso de sucesso, a criatura sofre metade do dano. Você ganhou um sopro de fogo, então. Ah, faltou o Warlock também, lembrei. Você ganhou 7 pontos de vida. Você ganhou um dado de vida adicional. Recurso de classes bloqueadas. Canalizar divindade aprimorado. Mais um uso de canalizar divindade entre descansos. Avatar da batalha. Aliados em espaços adjacentes. Ganhou mais um e rola de ataque. Dano, CA e teste de resistência. Mateus. Você ganhou 10 pontos de vida. Você ganhou um dado de vida adicional. Você pode escolher entre pontos de habilidade ou talento. O que você quer, Mateus? Talento, ok. Tá, nós temos aqui... Vamos ver. Tem algum que você quer que eu leia aí? Ou já tenha alguma coisa em mente? Lembrando que os que tem exclamação, você já tem o efeito, tá? Todos, não. Não vou ler todos, né? Olha aí se algum que se te interessa, viu? Mas aqui dá mais um com uso de qualquer armadura. Com licença de armadura leve, a gente já tem. C de batalha. Ganha vantagem das rolajes de iniciativa. Ah, também não sei todos os talentos, velho. Difícil de matar. Ah, esse aqui é o que o Bárbaro tá, né? Carga pesada. Seu treinamento permite que você carregue cargas pesadas. Amente sua força em um ponto. Máximo de 20. E a sua capacidade de carga dobrada. Robustez. Forte e resistente, você ganha 1 de constituição. Máximo 20. Quando usa um dado de vida para recuperar pontos de vida. Rola duas vezes e usa o maior número. Você pode usar sua ação bônus para aumentar a sua velocidade de movimento. Em três espaços até o fim do seu turno. Com uma desvantagem de menos 2 de CA até o começo do seu próximo turno. Né. Mirar é pra arco. Não ajuda. Não ajuda. Esse aqui é pra quem usa uma arma em cada mão. Você ignora tanto meia cobertura quanto de 3 quartos com seus ataques à distância. Acho que o esquema é pegar carga pesada, difícil de matar ou mestre em armaduras. Pra ser bem sincera. Essas opções que temos aqui. Escolha aí, Matheus. Você quer carregar mais peso ou você quer aumentar a mão de força? Você quer ganhar mais um de CA para o cara ter mais chance de te errar? Ou você quer ter mais chance de voltar à batalha caso você caia? Carga pesada? Beleza. E, Mag? Você ganha 8 pontos de vida, você ganha 1 dólar de vida adicional. Especialização. Selecione duas ferramentas ou perícias proficientes para dobrar seu bônus de proficiência. Ok, Mag. Você pode escolher duas especializações de classe das suas perícias. O que você quer colocar? Tem acrobacia, prestidigitação, furtividade, investigação, natureza, intuição e percepção. E ferramenta de ladrão, que serve pra abrir as portas e baú e o caralho aguado. Ferramenta de ladrão, ok. Foi de mais 7 pra mais 10. E qual o outro? Percepção influenciando acerto? Não. Você ouve ou detecta a presença de algo. Ele mede o nível de acuidade da sua percepção geral do ambiente e dos seus sentidos. Acrobacia. Ok. Preparar magias, com certeza. Deixa eu ver o que eu quero fazer. É, a gente não tem aparado de iluminar arma. É só checando aqui. Segura da fé a gente tem por domínio. Pode tirar esse que é alimento, que eu já tô bem até. Luz do dia, agora eu posso pegar. Vamos pegar a luz do dia. Eu peguei o item que estava naquele lugar ali. Calma gente, todo mundo falando o mesmo tempo. Eu acho que ativou alguma coisa. Eu acho que ativou alguma coisa. Sim, ele ganhou um sopro de fogo. Porque eu sou dragão e de fogo, né? O que é isso aqui? Carne e espírito. Estudos avançados da necromancia. Seria bom tirar esse peso aqui, hein? Eu não sei o que tá pesando tanto aqui, na verdade. Não, o necromante nada mais é do que um clérigo de alinhamento mau no D&D. Inclusive, por exemplo, aqui o nosso clérigo tem infligir ferimentos. O que você teria, normalmente, de acordo com o seu alinhamento, é ou curar ou infligir. Então você não pode ter os dois. Se você é um clérigo mau, você consegue infligir ferimentos. Curar, não. No D&D. O que eu lembrei é isso. E aí tem outras coisas. Tem reanimar mortos, essas coisas tudo. Boa tarde, senhor. Quem é você? Como você chegou aqui? Márcio Madrach? Meu nome? Como você sabe meu nome? Nós representamos o Cânsito de Legasso, Márcio. E nós te chamamos de culpa. Não culpa. Não culpa, eles dizem. Eles sempre dizem isso. Sempre. Eu esqueci de subir minha câmera. Perdão. Sai! Cuidado! Eu ainda posso defendê-lo, sabe? Então, não percebe que somos fortes demais? Nós nos encontramos, e nós nos destruímos suas defesas. Você realmente quer testar seu poder contra nós? Se você não estiver aqui para me matar, então o que? Eu ofereço-lhe a chance de comprar sua vida. Lies! Todas lies! Caraca, a gente deu 18, falhou! Não? Que isso? Ah, bagulho dos tentáculos lá. Eu vou 100% nele mesmo, não estou nem errando. É, pensei melhor eu vou matar esses feijos que de todos. Esquece o que eu falei. Quando a galera decidir jogar, a gente mata eles. O que a gente tirou aqui? Um, velho? Que confesso. Caraca, a gente tem muito mais vida que os outros que a gente enfrentou até agora. Só tem um deles que toma dano de luz aqui, que é a Aparição. Apareceu não. Dá uma penada. Expulsar morto-vivo seria uma boa, hein? A chance de fazer todos os mortos escorrerem em volta. Aí a gente pode focar no boss. Aparentemente funcionou, hein? Três... quatro deles. Se eu... Agora... Não vou fazer atacar nesse turn mesmo então. Calma aí, fogoinho. Caiu 20 de dano. Papalho... uriahhhR! Tá uma porra, velho, onde é que eu tenho que ver, gente? Já era pra ele estar morto, vocês sabem. Mas, simplesmente, não vai acontecer agora. O cara contra-atacou minha magia que não é nem de alvo. Ok. 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 A gente vai atrás dele. Meu Deus do céu, crítico, crítico negativo, e falha de acerto. O problema agora é matar o resto. Acho que eu vou vir para essa sala aqui e deixar todos eles virem para cá. Nossa, foi bem fraco essa cura. Beleza mano, o cara é muito bom. O verdadeiro boss é aquele esqueleto ali. O cara tem lentidão em área. Não consigo ir mais longe que isso, por causa da lentidão. Não consigo ir mais longe. Não consigo ir mais longe. Não consigo ir mais longe. Wtf o que que ta acontecendo parceiro? Meu chapéu Eu tenho que ter uma ilumina aqui Nossa, também que levo. Caraca, 15 num feiticeiro esqueleto e ele não acertou. Caraca, 15 num feiticeiro. Em teoria aquele outro cara da direita vai começar a estar matando agora, eu acho. Pelo menos ele está falando que a magia vai acertar ele. Nem sei se dá certo usar a cura um esqueleto. Essa é bem certa com você. Dezesseis e não acertou. Não é possível. Você queria ter a maior CA do jogo. Finalmente. Vinte e dois de dano de smite. Aí que eu gosto. Vinte e dois de dano de dano de dano de dano de dano de dano de dano. Calma que não acabou ainda, Meg. Zica não. Atirador do esqueleto está esquiva. Está esquiva? Que diabos. Vamos. Vamos. Vamos lá bater mesmo assim. Como é que eu tiro essa bagaça dele? Aina, Necro, Malmes. Vamos. Vamos! Aqui ele também está esquivando, então vai dar penalidade nas rolagens. Para mim eles só ficavam fugindo, não ficavam com um negócio de esquiva. Aina, Evo, Malmes. 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 Ele é melhor, ele tem que ir pra cá. Ena, Evo, Malmiss. Ena, Evo, Jure. Boa. Boa, no 2dick. Bem-vindo! É, eu tiro bastante já velho, gosta sim, tem que compensar todo o estresse que vocês me deram no boss, cadê o dado de desvantagem que ele deveria estar, ele ta lutando na luz velho É, pode ser isso Quanto turn pra acabar isso aqui? Não vai acabar agora, então Mas esse turn undead aí foi uma mão na roda velho, se não fosse esse negócio da gente fazer vários deles correrem, a gente com certeza estaria morto agora velho Lá vem ele Lá vem ele Haha, deve ter hurt Muito bom Muito bom Nada como quando o Overwatch acerta né velho, antes de estar jogando XCOM Dois, três no dado Só preciso de um dano velho, literalmente um dano Lá vem ele Lá vem ele Lá vem ele Cáraca velho Não deixe ele te ensinar Necromancia é magia escuro Isso é certo, nós devemos vender Quanto você acha que um palácio pequeno custa esses dias? Stopa Você sabe que não podemos fazer isso Nós devemos voltar ao conselho Não me culpem por tentar Lá vem ele A gente Já vai vazar daqui Então tem dois teleportes Tem um Tem o Lutz aqui Tem o Lutz do boss que está lá fora né Caralho Caralho, 19 não abriu baú Nossa, agora eu vou ficar pensando a noite inteira o que que tinha nesse baú Caralho, viu Maggie Escolha um destino para teleportar seu grupo instantaneamente Ah Ah Essa tinha mais dez de chance para passar o teste Portal maior Use o portal menor Usar o portal menor ele teleportará todos para fora do castelo Você também pode usar o portal maior Atrás de você para teleportar de volta a casa do Kifling Então eu posso ir para o teleporte direto né Foda-se 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 Aventar aqui, estamos de volta na cidade, descansar... Olá, adventurers! O que eu posso oferecê-lo? Longos dias, na verdade, né? Nós gostaríamos de ficar por noite Beleza, esse rapazinho aqui é o que vendia as armas ou o que vendia a fórmula? Não, 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 não... Clare-Sky, adventurers! Qualquer coisa nova para o Arcanium? Nós precisamos de seus serviços Aventar aqui Aí a gente consegue fazer, inclusive a gente pode identificar aqui, né? O problema é que é por item isso aqui, né? Nossa, velho... Aura mágica de todos os itens dos membros do grupo, mas não revela as funções dos itens Novos itens foram revelados como mágicos em Dractar, Bate-Prazol, Kazutuki e Irandgiel É, apareceu umas coisinhas mágicas aqui, gente Flash, até aí normal, esse peitoral aqui, mas a gente não sabe o que ele faz Deixa eu organizar essa bagaça, tá uma bagunça aqui Mas de armadura mesmo, só esse peitoral aqui Aqui que apareceu mágico Armadura de couro magnífica Aqui nada Aqui também nada demais Ah, vamos identificar essa daqui, para ver qual ele é Coro reforçado mais um Hummm 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 Nada demais, né velho Tá, só confirmar aqui, eu não tenho a rapeira preparada, né? Então todo esse resto aqui, que não está preparado, a gente pode vender Que não vai servir de nada, a gente já tentou identificar aí tudo que a gente tinha de propriedade mágica Deixa eu identificar desse daqui também Armadura de couro mais um Hummm Hummm Não, era a fórmula Acredito eu A gente consegue fazer a da adaga, mas a rapeira a gente tem que comprar mesmo Hummm Tá, eu preciso de simpatia, vamos pegar uns negócios para eles então Tanto que se a gente olhar aqui na criação, ó A gente consegue fazer a adaga e a espada Só que a rapeira a gente não consegue porque não tem a rapeira preparada Dá para fazer, tipo, você pode ficar com uma mão com a rapeira e a outra com a adaga, eu acho que ficaria bom Clear Sky, algo novo? Hummm, negócios Veja isso Relação mais 8 Relação mais 8 Vem lá Clear Sky, algo novo Tem que ver Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Relação mais 9 Pelação mais 8 Vem lá E o cara quer até a minha alma né velho, tá bom velho, só tem mais um item para entregar para ele Clear Sky, anything Check this Stay in the light Aliança Esse negócio valer a mil velho, caralho Clear Sky We do Nossa, liberou um monte de coisa, menos menos o que a gente quer Querele Ah, mas tem massa preparada, a gente só não tem a receita dela A gente pode ver se tem em outro lugar, depois volto aqui e compra Por isso deixa eu ver essa espada longa aqui né, porque não vai servir de nada Esse machado, martelo, tudo que está sem Encantamento aí, basicamente Não, liberou só a espada, cimitarra, espada curta, massa e adaga Se a gente achar a fórmula da massa, dá para fazer para o clérigo E o medo que eu estou de vender as coisas aqui mano Ah tá, tá aqui as preparadas Tô em choque aqui Que não foi fácil tirar essa merda não Preparado tem um símbolo azulzinho embaixo É isso aí né Inclusive eu tinha que fazer alguma coisa com os ossos do cara aqui né, esqueci Ah, tinha que entregar para os antiquaristas, na verdade Eu só baguncei a loja desse cara fazendo isso que eu fiz agora A loja estava arrumadinha, cheguei e joguei um monte de lixo E agora está aí essa bagunça aí Então vamos lá falar com os antiquaristas Que inclusive eu acho que é eles que vendem a... As receitas O que é? Você é você? Ha! Foi ou foi. De qualquer forma, estou aqui. Estes caros deputados trouxeram minhas mãos e meu espírito veio com eles. Obrigado, deputados. Estou em sua conta. E assim está com a Guilda de Antiquários. Em nome da Guilda, deixe-me oferecer algo para o seu problema. Eu vou garantir que você vá para casa à sua família para o buraco, Angby. Obrigado, Halvan. Mas antes disso, eu gostaria de fazer o meu reporte. O Miserável é um gênio, velho. Uma vantagem de ser um gênio é a capacidade de passar pelas ruas, você vê? Então, depois da minha morte, eu consegui fazer um pesquisa muito thorough... ... sobre o Necropolis. Eu não consegui levantar uma carta para escrever, então... ... eu vou reportar em pessoa, se isso é aceitável. Bem, eu... Deixe-me levar você para o Cancellor. Ela vai querer saber. Capitão! Nós somos próximos cousins, você sabe? Não, eu não. O cara é quase como um arqueólogo que não precisa escavar, tá ligado? Ele escava nessas paredes e... ... a gente descobriu as coisas, velho. Simples assim. Muito bom. ... 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 O único que eu não vou usar aqui praticamente é a torre do conhecimento O resto vai ser uma briga Pra ver qual que eu vou Dar os itens Porque a torre do conhecimento só vende coisa de projetos E pergaminho de magia A gente não precisa disso Não ativou o item ainda Quer manopla? Requer vínculo Como é que a gente faz o vínculo? Clear skies my friends Feast your eyes on this See you next time friends Clear skies my friends We do Cinto da força do gigante Sua pontuação de força passa a ser 21 enquanto estiver usando esse cinto Porém só se a pontuação de força já for 21 Ou mais ela não tem nenhum efeito Nossa, 2035 Braceletos faz cantes Conjurar cintilar à vontade O que é cintilar? Ah, uma java infinita de Coutanin Cria 20 flechas a cada uma hora Invoque flecha 20 ao inventário É uma java do Legolas Periapto à prova de veneno Imunidade de condições do tipo envenenamento Nossa, 2000 Anel de visão no escuro Veja normalmente sobre luz fraca E sobre escuridão natural como se fosse luz fraca Esse é bom pra você, hein, velho Permite andar nas paredes Como assim, velho Mais um de tais de habilidade Recar vínculo O óleo da agudeza Varinha de detecção mágica É, tem umas opções interessantes aqui Eu não sei o que é com o girar cintilar, velho Tem algum valor isso aqui? Essas biografias? Esse aqui eu já tenho Esse aqui pode vender Broche de prata Acho que é só pra vender também, né? O óleo da agudeza 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 É aquela das três luzes? Ah, pode crer. Pode crer, é isso mesmo. A chamadora de couro mais um ano eu vou usar, porque a que a gente tem é bem melhor. Essa aqui também não. Essa aqui eu vou guardar no baú lá depois. O que você acha da gente pegar o anel de ver aqui na visão do escuro? Só que agora eu fiquei na dúvida. Você pode ter dois vínculos em item? Porque a gente teria que linkar aquela manopla e linkar essa visão do escuro. Será que dá pra linkar duas coisas? Porque se der, beleza. Senão não vai prestar, né? Eu não sei como é que funciona esse negócio de vínculo. Eu vou pegar o anelzinho, vai. E essa bota aqui? Botas élficas. Vantagem, teste de habilidade, destreza, furtividade. É, a gente testa, não tem problema, não. Concluir. Aqui tem coisa pra vender. Vamos dar umas preparadas, não pode vender. Carta de um humano. Gravagem de todos esses lixos aqui, velho. Bom, rosário não, que é o que eu uso. Distintivo de justiceiro, velho. Faz parte da backstory, não pode vender. O ira estelar. A arrecadação total é insuficiente. Não, eu não quero dinheiro, eu só quero me livrar do item. Bom, em teoria, já gastou o jeito que eu precisava ali pra criar a parada, né? Então, eu vou só ali no saqueadores e guardar o resto. É, isso aí com certeza, Matheus. Mas eu tô organizando aqui o inventário pra sair todo mundo levinho. Vou guardar tudo que eu não vou usar agora. Estoque do grupo. Não tenho fórmula, então a gente guarda essa armadura. E esses itens que a gente não vai usar por enquanto. E aí quando a gente tiver a fórmula, a gente volta aqui. Clique duas vezes em um item para resgatar a automática. Ah, tá. Tanto de flecha que tá com o clérigo, velho. Acho que eu realmente devia ter comprado aquela ojava, velho. A ojava que fica criando flecha, olha lá. Porque eu tô com muita flecha, velho. E aí E aí E aí E aí E aí Provavelmente estamos precisando de tanto de flash que nós temos aqui né, mas a gente pode deixar na ação com o outro, a gente já sabe, agora está de boa, a gente se livrou de praticamente tudo que estava pesando nossa vida ainda, vamos ver o veneno aqui ainda que a gente pode dar pra mag, beleza está tudo aqui, não atrapalhou a criação nem nada que a gente está fazendo né, ok, com o outro é assim que você me trata né? Tá, deixa eu tentar entender essa parada de vinculação agora, vincular item Derectário de tijúo emite vínculos neste descanso Será que se outra pessoa vincular o item para você dá problema? Ou vai encantar para a pessoa que está... é, foi para o outro né, mas é isso aí, eu ia salvar aqui agora e por hoje é só velho Tchau 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 Tchau